Galera, 8 horas, difícil levar este palco aqui ó, rapidinho, vamos correr lá, daqui a pouco tem open 212, resultado final, vamos correr no quarto do Zanka pra ver como que ele tá, mostrar o quarto pra vocês, diz que ele não vai querer mostrar, só amanhã, mas vamos partir rapidinho. Esse aqui é o hotel oficial do evento, então os atletas, eles tem direito a 3 ou 4 diárias, eles tem também ajuda de custo na viagem, tem todo o suporte, o Olimpia é diferenciado, eu já rotei mundial, o Universo, nosso muito campeonato, Arnold, muito campeonato internacional, mas o Olimpia é diferente, organização diferente, meu, os atletas estão aqui no hotel, todos bem instalados, encontrando vários atletas fazendo refeição lá embaixo, um clima bem bacana, vamos ver como que eu tô trazendo essas batatinhas do Zanka. Vamos ver como que ele tá. E aí, irmão. Ah, só entra com comida aqui. É a senha. Trouxe Ranga. Nossa, esse aqui, mano, que eu gosto desse negócio aí. Esse aqui é? É só na hora de aquecer. Só pra salzinho, não pups, chamar na veia. Quarto de bodybuilder geralmente tá fedendo o peido, mas esse aqui tá de boa. Não, é que eu tava segurando, mano. Você sabia que é nada, velho. E respeito. Mas é que eu sou organizado, né? Eu tô vendo o Zanka, depois aqui a gente vai ver o físico como é que tá. Eu já vi você de tarde, tava depois da segunda mão de tinta. Tá muito bem, score de carvado, tá jogando. Quando você tá de carbo? Um pouquinho carvando de leve. Ah, eu não cabo muito pesado assim, né, cara. Ele vem, tipo, como a gente começou a carbar, foi na sexta, quinta. Quinta-feira. Quinta-feira, né, que a gente começou a carbar. Depois da pesagem. É, aí ele começou bem leve. O leve que eu digo aí, gente, é 200 gramas de arroz, 150 gramas de arroz por refeição. Com 100 gramas e a baixa proteína, né? Com 100 gramas de tilápia ou salmão. E umas 50 gramas de uva passas. É isso que eu vou fazer, né? E também, aí tem duas refeições que são mais pesadas no dia. Que é com banana, mel e aveia. Mais gostosa também. É, mais gostosa. Por que você tá comendo limpo? Não come o cupo, não comeu nada. Não, não, tudo limpo. Tudo limpo até agora, só comida limpa. Tô feliz pelo seu físico, tô feliz pelo momento. Falei assim, pô, tá aqui no Olímpia. É foda. Tá aqui no Olímpia. Vendo um irmão meu subir no palco, cara. Puta, é surreal, mano. Obrigado. É surreal. Você é merecedor de estar aqui. Muito feliz do Brasil, cara. Tá tão bem representado. A gente anda aqui, cara. Tanto de brasileiro que tem. Que você vai ver que vai torcer por você, irmão. Com certeza. Brasileiro invadindo esse negócio. E é isso. Você vai ter uma ideia. Arrebenta nas lives. Arrebenta nos comentários. A Bahia do Brasil pegando fome. É Brasil. Independente de marca. É Brasil. Brasil. Pra tudo qualquer lado. Porque esses caras aí estão... Isso é grande espaço. Exato. Tá fazendo algo novo. Esse... Essa... Esses próximos anos do Brasil. A história vai... O cenário bodybuilding vai ser mudado. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Vamos embora. Vamos deixar você descansar. Obrigado. Amanhã eu venho te acordar aqui. Pra última mão de... De tinta. De tinta. Finalização. Manda o último feedback. Pá. Pá. Bora. Bora. Tinta. 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 A gente tem uma torcida. E ansioso demais. A gente tá duas horinhas. Dos Ancas subindo palco. Duas horinhas dele mostrar. Esse trabalho todo aí. Que ele teve. Nesse último tempo. A gente teve três horinhas pra dormir. Só que ele tá aqui. Então... Vamos que hoje o dia vai ser pesado. A gente tem em Open. Nossa. Parabenizar aqui a organização do evento. Parabenizar... E o Terry e o Tamer que são os mais próximos. Nossa. Todos envolvidos aqui. Que evento. Que evento. Que evento. O bodybuilding mundial tá se tornando um grande show. E o Brasil cada vez mais se tornando uma potência mundial. Do bodybuilding. Mas não vai ouvir? Do queer. Oi. Que tal de boa hora. Só concluir né? Nosso show. Seu momento. Veja a história. Valeu Ga kinda. Vamo lá. Vamos assistir a monthinha. Uou, é nóis. Lisa Picciini. Esquece mano. Cuidado. Acabou te ver, olha. Você está? Está animado? Está com sono? Está à vontade? Ansioso demais. Tudo bem? Aí você já chegou? Está aí. Está aí suave? Aí você calma ou é nervosa? Está aí treinando pose. Olha. Vai lá, sabia? Já está assim, já. Já está... Mas que cintura é essa? Não, que cintura aqui não tem. Treinando, Fupim de Pose. Pronta. Começou mais uma refeição. Está uma bagunça, gente. Senta aqui, meu paiano. Meu paiano. Posa aí, irmão. Posa aí. Posa. Cintura. Mão, tem. Posa aí. Assim é isso. Certo. Vamos lá. Eu tava tentando achar uma luz no quarto aí, a gente tava filmando lá, foi filmar um corredor aqui. Foi o melhor lugar. Imagina debaixo da lua, depois que passar a água linda, vai aquecer, dá um... Como você se senta sendo Miss Olimpia, biquíni? Como é que você se sente? Como é que você tá a sentir hoje? Ah, eu tô... Quando eu tô me sentindo, eu falei que eu tô feliz, né? A sensação que... A mesma sensação que eu senti em tampa, acordar e, sabe, você ver o físico pronto pro dia, é... Tudo... Sabe quando tudo vai acontecendo certo? Maquiagem, pintura, parece que vai tudo dando certo. Então, eu sou meio metódica, eu vejo isso que aconteceu nas outras competições que deram certo e aí eu... Isso já vai me deixando feliz. Aí eu... Bom, tá encaminhando tudo... Tudo certo, sabe? Eu tô muito feliz do trabalho que foi feito desde o... Do Olimpia ano passado, que eu fiquei bem mal. E... Eu não via a hora de voltar aqui de novo, pra subir no palco de novo e mostrar a Isa de verdade. A Isa que todo mundo conhece, na verdade, né? A Isa que faz uma apresentação, que todo mundo depois elogia, que é suave no palco, que... O rumo físico que eu gosto de mostrar. Então, hoje tá voltando, o resultado a gente não sabe. Eu dei o meu melhor todos os dias, desde o ano passado até aqui, porque a preparação foi desde lá, né? Mudar, voltar o físico, a mente, descansar o corpo, tudo. E... E agora eu tô feliz. Chegar aqui com o trabalho concluído, tampa já foi incrível, tá lá, vê tudo que... Sabe? Foi uma volta, mas o objetivo mesmo é o Olimpia. É voltar pro Olimpia, que é onde todo mundo tá olhando, onde todo mundo vai estar assistindo. E tá subindo no palco daqui a pouco, sabendo que eu tô feliz, que eu tô no meu melhor, que eu tô feliz com o meu físico, com tudo que aconteceu. Dei sensação melhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Sendo Mr. Olimpia, você já tem a qualificação garantida pro resto da vida? Pro resto da vida, não preciso classificar. E mesmo assim, quantas competições você fez esse ano? Esse ano é a terceira, vai ser a terceira agora. Eu quis ir pra tampa, e aí fui pro Arnold, porque eu acho que o Arnold é um campeonato incrível também, que também é um campeonato pessoal, mas se você é convidado... Quanto mais competitividade você tiver, mais experiência você ganha, mais maturidade você ganha, e vê-se o profissionalismo que a Isa tem. Então nesse momento a Isa vai subir no princípio de Jardim hoje, e a gente quer saber como é que a Isa tem planeado, tem que ter criografia nova. A gente quer saber isso. Como faz? A minha apresentação... A biquíni é só pose de frente e pose de costas, aqui na apresentação individual a gente tem que passar ali confiança, suavidade... Mostrar as suas características ali também, de uma maneira suave, delicada, como a biquíni tem que ser, né? E eu não mudo muito minhas apresentações, são mais detalhes, tipo, parar um pouquinho mais em uma transição, na apresentação individual. Não tem nada muito novo, mas vou fazer aquilo que eu sempre fiz, as poses que eu me sinto confiante, que foram as poses que eu ganhei as competições até hoje, que eu ganhei o Olympia, eu ganhei o Arnold, fazer isso... Mas não tem nada muito novo assim não, são só detalhes mesmo ali no palco, olhar um pouco mais pros árbitros, em uma transição você chamar assim pra um olhar, sabe? Aquela transição com um beijinho no ombro, que o pessoal fala, que eu acho bem legal que ali também dá um up, assim, que você tem que ter um up na apresentação, né? Alguma coisa, ou uma virada, uma jogada de cabelo, então vai ter uma coisinha assim. A deusa, olha o Willian fugir já. Não quer pintar não também? O Ruth, tem que ficar de castigo, né? Tem que ficar de dieta junto, né? É, mas ele não aguenta. O Willian chegou e desmaiou. O Willian, pô, tem que, tem que, pô, aguenta aí, irmão. É. Vamos tomar um café amanhã. Juntos. Exato, o Willian. Vai ter aí. É isso aí. Só fugir. Não vale nada, fica aqui, Willian. Não, mas é isso, ó. A Fran tá pintando, fazer os últimos ajustes. Relaxada, tá feliz, tá solta, tá viva. Então, é isso que faz a diferença numa atleta, no palco. Sentir as vibrações. Fran, como é que você tá sentindo hoje? Como é que acordou? Acordei super bem, Ruth. Dormi bem, tomei um negocinho ali pra apagar, assim, sabe? Pra desligar, né? Aí dormi super bem, acordei feliz. O shape tá melhor do que ontem, então não podia estar mais feliz. Eu parei em ver você? Ainda não. Hoje ainda não me viu. Uau. Acredito que ele vai me ver no backstage hoje, né? Sim. Mas assim, eu acordei e vi que tô com o shape melhor que ontem, então tô bem contente. Uau. Não tá rolando de uma ansiedade, nada? Não, hoje eu tô bem mais tranquila, assim. Ontem, devido a não saber como ia ser a textura do palco e tudo mais, a gente acaba ficando mais insegura, né? Mas agora eu já senti, já vi como que é o palco e tal, ele tem carpet e tal, assim, então a gente tem que ir um pouquinho mais devagar pra fazer as poses e tal. Então eu já sei onde eu tô pisando agora. Hoje vai ser mais tranquilo, eu tenho certeza que eu vou estar mais leve ainda no palco. Flávio, você trabalha com energia, já vi, né? Aham. Você trabalha muito com energia. Muito. Então, explica aí, qual é a razão que você faz? Ah, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente trazer a energia que a gente quer. Porque, às vezes, nesse momento a gente fica muito tenso e isso faz mal pra gente, né? A gente tem que estar com essa conexão. Corpo, alma, mente e coração, né? Tem que estar tudo em harmonia pra poder apresentar o melhor, né? Eu gosto, eu gosto muito de estar com essa harmonia e apresentar essa harmonia no palco. Porque é nítido o atleta que tá, assim, bem. Então eu gosto. Eu gosto desde manhã já me preparar mentalmente. E faz toda a diferença, acredita. E faz toda a diferença. Caramba, vamos torcer. Mais que tudo, a Fran representa uma nação inteira. Então, o Brasil ontem... Eu ouvi várias mensagens, todo mundo vibrando. A categoria Wellness, que chegou agora no Olímpia. E tá todo mundo empolgado pras finais hoje. Já uma vitória pro Brasil. Ter a Fran, a Angela, a Isa no top 4. Imagina como vai ser hoje as três carregando uma nação no maior palco e vão fazer história. Eu acredito que a Fran quer ser a primeira Miss Wellness Olímpia. Então... Fran, você consegue visionar isso? Tem visão de você ganhando? É o que eu visualizo todos os dias, amigo. Todos os dias, assim. É o meu foco, é o meu objetivo. Não pode me fazer chorar, tá? Não pode me fazer chorar. Então, é o que eu tenho visualizado, assim. Tá aqui já a realização do sonho e tá vivendo esse momento também. Mas, com certeza, eu vim pra buscar o título e é isso que eu quero. Ô, Will. Ô, Will. Eu vou chorar também. O que você sente, irmão? Como é que você sente aí? Ah, o coração tá disparado, né? Eu tento não falar, mas o coração tá disparado desde ontem já. Ser torcedor é um pouco mais intenso, né? É, não é fácil. Você tá ali olhando, esperando. Isso é show. Hoje vai. Hoje vamos com tudo, né? As crianças já ligaram? Meu Deus do céu. Ontem foi uma festa. Ontem foi uma festa. É um orgulho, né? É um orgulho. Ah, com certeza. Desde pra mim, pras crianças. Meu Deus do céu. Eu sei o quanto as crianças motivam ela, eu aí. Caramba. Estamos juntos, né? Hoje é um dia. Hoje é o momento. É o vosso momento, então. Vamos torcer mais que tudo. Bodybuilding é o fisiculturismo. É uma nação. Não tem raça. Não tem preconceito. Somos todos iguais. Somos todos bodybuilders. Somos todos fitness. Então, a gente continua a trazer maior conteúdo para vocês, para vos inspirar. Levem exemplo como a Fran para vossas vidas, para dentro das vossas famílias, que vão entender que fazer exercício físico, se exercitar, vai ajudar mentalmente em qualquer tipo de situação. Tanto no psicológico, quem sofre de bullying, quem não sente confiança, vai desenvolver tudo. Então, faça por você AMS, que a partir daí você pode dar amor. Então, só bora. Vamos para cima. Hoje é dia de finais. Só bora. É sucesso. Quando ela botou o peso e ela entrou, eu senti que era outra vibe. Meu Deus do céu. Sabe? Não, ela entrou em outra vibe. Quando ela falou, amor, se eu entrar agora e não fazer o que eu ensaiei, porque no primeiro ela não conseguiu. Ela falou, mas se eu entrar e fazer o que eu fiz, ela falou, vai ser diferente. Vai ser para, sabe? Para fechar. Para fechar. Ela falou, se tinha dúvida, eu vou mostrar que não existe. É nosso. Eu falei, então vai. E vai que é nosso. Vai, João. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Ah, isso é bom. Passa. Obrigado. Vamos lá. Galera, estou aqui. Um orgulho estar aqui representando o Brasil, representando a Integral Médica. Gente, isso aqui é nosso. Isso aqui é da categoria Wellness. Muito orgulho de ser a primeira Missa Olímpia. Com certeza vai abrir as portas para toda a categoria. Um dia estar aqui também, gente. Um sonho. Um sonho estar aqui. Quero agradecer. Quero agradecer a Integral Médica por todo o apoio, por todo o incentivo. Todos esses anos acreditando, confiando no meu trabalho. Galera, obrigada. Obrigada por tudo. E agradecer a torcida. Tamo junto, viu? Eu estava bem nervosa. Eu falei para o meu marido, eu não aceito. Saí do palco da Olímpia sem dar o meu melhor. É aquele negócio. O tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Eu não quero sentir isso. Quero sair de lá sabendo que eu dei o meu mil por cento. Hoje eu dei o meu mil por cento. Hoje eu saí daqui feliz, satisfeito com o que eu apresentei. E mais ainda, de estar representando a categoria Wellness aqui nesse palco. Um sonho, gente. Obrigada, viu? A Franciella é muito dedicada em tudo que ela faz. Ela é muito disciplinada. É muito fácil trabalhar com ela. Porque ela tem um feeling muito abusado do próprio físico. Então, ela me dá um retorno muito sensato de como ela está, da condição física dela. Então, facilita demais o meu trabalho. E ela faz o que tem que ser feito. E quando o treinador tem uma atleta que segue o protocolo, faz o que tem que ser feito, isso motiva muito a gente. Eu estou com o troféu. Me esquece. O troféu está na minha mão. Isso aqui é o quê? É a base, né? É a base? Meu Deus, eu admiro que ela queria ajuda mesmo. Vamos dar um negócio pesado dessa pra frente. Que orgulho de você, né? Que orgulho, mano. Obrigado. Estou orgulhoso do nosso trabalho também. E é isso, cara. Muito bom. Subiu do lado desse cara. Sensacional. Sensacional. A energia, mano. O palco, realmente. Algo único, irmão. Pode competir mil anos aí. Isso aqui é exatamente diferente, cara. E, cara, senti isso nos 24 anos. Estar pisando aqui, entendeu? É a minha primeira vez. Eu estou muito tranquilo, muito feliz por ter realizado isso daqui. Com toda a missão, de toda a dificuldade, a gente conseguiu vir. Eu consegui colocar meu melhor físico. A gente sempre tem que olhar na cabeça sobre a nossa evolução. Saber se olhar e saber ver que você está mudando, que você está construindo. E o nosso esporte é isso. É tempo. E ano que vem eu prometo estar aqui de novo. Vou estar melhor colocado. Vou brigar. Até chegar no topo. Esse é o meu objetivo. E eu vou lutar muito pra conquistar. Você fez história, irmão. Primeira Tanta Classic brasileira a se classificar. E, cara, muito feliz em ver você. E ver o Ramon também. Nossa, vou ser muito pelo Ramon agora. Muito bem na categoria. Ramon pôs do lado de ser bom, pôs do lado dos caras. E eu estava ali atrás assim, ó. Ramon, vai posterior, cara. Posterior. Tipo assim. Mano, muito foda, muito foda. Pra gente lá embaixo, ver vocês do lado dos caras, velho. Surreal. E ver se vocês podem chegar lá. Vocês podem quebrar os caras e continuar trabalhando. Toda vez que eu vejo. Se vai com uma derrota, você volta melhor. Cresce mais. Não foi assim diferente da Europa Pro. Voltou. E ganhou um título ano que vem. Eu quero você aqui de novo. No top 10. Vindo pras finais. Usando aquele palco lá. É isso aí, cara. Constante evolução. É o que a gente vai buscar sempre. Vamos esperar de noite pra ver sua classificação. Vamos esperar pra ver o feedback dos árbitros. O Pagio tá maluco. O Guilherme do Brasil tá maluco. O apoio de vocês é monstruoso. Galera, com carinho. Meu Deus. Parece que a gente tava no Brasil. Tanto de gente gritando aqui. É verdade. Que cada vez mais o Brasil tem espaço. Tô muito orgulhoso. Muito bom estar aqui com você. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado a torcida. Obrigado, como eu falei no post ontem. Subir no palco aí com milhões de brasileiros, cara. Porque toda energia a gente sente daqui. Tudo que vocês mandam. Toda positividade. Toda torcida. A gente sente. O tempo que vai ser daquele palco junto. Então, cara. Tá sendo o melhor dia da minha vida. Muito obrigado a todos. É isso. Que importante. Eu queria espantar. Exato. Eu queria espantar.